E o Danilo Arroyo Martins e o cinegrafista Carlos Nunes acompanharam hoje de manhã também a entrega das melhorias realizadas no Centro de Informações Culturais e Turísticas Marão Abdo Alphagalli. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. As obras de revitalização do Centro de Cultura e Turismo de Votoporanga custaram 227 mil reais. Entre as melhorias executadas estão a pintura da cobertura do prédio, reforma dos banheiros e ainda pinturas internas e externas. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, essa manutenção vai proporcionar uma conservação do prédio por pelo menos mais cinco anos. Gustavo Amaral diz que a pintura, por exemplo, vai evitar alguns danos, já que boa parte da estrutura do site é feita de ferragens. Como vocês podem ver, o prédio é uma estrutura mista. O que é uma estrutura mista? É uma estrutura em concreto armado com aço. Então, se nós não fizermos essa manutenção constante, periódica, pintar essa ferragem, pintar essa estrutura, com o passar do tempo ela se deteriora, se oxida. Então, praticamente, na parte externa foi feita uma pintura geral de toda a estrutura metálica. Internamente, nós reformamos os sanitários, que os sanitários tiveram alguns probleminhas de infiltração em relação ao piso. Então, foi trocado todo o piso dos banheiros, dos sanitários e pequenas consertos, em geral, para mantermos a estrutura do prédio intacta. A secretária de Cultura e Turismo do município, Silvestipe, também falou da importância desse investimento. Era uma manutenção necessária para a conservação desse patrimônio público e foram feitas algumas adequações importantíssimas para garantir o bom funcionamento e atendimento aqui no Centro de Informações Culturais e Turísticas Maranhobo da Fagale. O prefeito João Dado, que fez a entrega das melhorias hoje pela manhã, também comentou sobre a necessidade e os benefícios dessa manutenção. É importante, é uma estrutura metálica, que foi toda ela repintada, foi feita uma repintura geral, foi feita também a proteção contra a permanência de aves aqui na estrutura, cujas fezes provocam uma deterioração da estrutura metálica. E nós fizemos toda uma reforma também interna de sanitários, enfim. Nós fizemos com que o sítio, o prédio do sítio, retome a plena capacidade de servir a nossa população na área da cultura, do turismo e do lazer.